Nada de outro profissional, entendeu? Dê valor, cara, dê valor você, entendeu? Chega lá, você pode ficar à vontade, eu nunca vou tocar em você, entendeu? Eu vejo vários comentários aí, eu ouço vários comentários aí de... Fazer uma tatuagem, fazer tatuagem? Não, não pode fazer isso, entendeu? Seja profissional aí, cara. Vou usar coisando. Hoje recebemos aqui nos nossos estúdios, nosso amigo Jair Scoff, que tem muita história, mais pra contar. Tem muita história, tem muita história. Ele é o cara. A parte 2 nós estamos aí. Siga ele no Instagram lá. Jair, foi um prazer receber você aqui, os nossos agradecimentos aí. Agradece o público aí, manda um alô que você manda, um alô. Pois é, gente, eu fico muito agradecido aqui e as pessoas que assistiram aí, que não me conheciam pessoalmente, ouviu falar mal de mim, mas é o seguinte, eu sou uma pessoa que você, convivendo comigo, é que você vai conhecer melhor, entendeu? Sou a melhor pessoa do mundo, entendeu? Não ouço o que as pessoas falam, entendeu? É melhor você conhecer primeiro, entendeu? Você vai achar, aí vai depender de você que você vai achar de mim, entendeu? É isso aí. Agradeço aqui ao amigo Toninho por ter me convidado a essa entrevista. Pode ser aberta, vai, que é a segunda parte. Foi muito bom. E vocês me desculpem aí também, se eu falei alguma coisa que vocês não gostaram, entendeu? Pois é, agradecer a plateia aqui que está aqui, que está aqui assistindo. Alô, vamos dar uma agradecida, rapaz. Alô, José. Pois é. Então, valeu, Jair. Um prazer estar imenso ao nosso amigo Jair. Vamos à parte 2, que é o que acaba a nossa live. Nossa live é uma hora estourada e hoje eu estou vestindo. Do pé à cabeça. É, é, é. Sapatita nova. Vamos estar aqui, ó. Ó, 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 ó. Nosso amigo Ramon, Cambuistores. Chegou novidade. Foi sucesso aí no São João. A Cambuistores. Renovou seu estoque. Siga lá no Instagram, lá. Ramon Castro, Cambuistores. Blusa da César Importes. Alô, César. Novidade da menina César, viu? Foi sucesso no São João aí. Mas aí vinha as festas de agosto. E César já está com estoque novo. Funcionou normalmente. César Importes. Bom, bonito, barato e qualidade. Ali é coisa boa. A loja mais chique da cidade, rapaz. Estouro. Jéssica Modas também. Renovado lá, Jéssica Modas. Mano aluno. Marcenaria Neves. E meu boné. A primeira loja autorizada da cidade. Overhead. Autorizada aqui, ó. Nosso amigo Lucas Pinto. Aqui na Livros Histórios já encontrou os bonés da Overhead. Original, viu, gente? Coisa boa na caixinha. Qual certo é que ele mandou aqui, ó. Coisa boa. Dá um tchan aí. Pois é. Valeu, você. Vamos chamar o seu próprio entrevistado. Valeu, meu amigo. Prazer em mim estar você aqui. Chama a nossa comentarista. Até a próxima. Com fé em Deus. Se Deus quiser. Vamos aí. Vamos aí. Se a chegue. Pode ir pra vir. Nossa comentarista estourada. Vem ali. Alô, Digos. Gelos, beijo frio. É isso aí. Beijo no gelo bom. Perfeito. Nosso amigo Leandro Berg. Gelos. Beijo frio. Coisa boa, viu? Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Vamos pegar nosso celular. Cadê a produção? Nosso trote legal. Todos aqui, nossa comentarista. Li, pode sentar no sofá, Li? Hoje ela veio. Pode sentar aqui no sofá mesmo. Agora é do trote legal. Manda alô aí pra galera. Manda alô pra Adriana Bumbum. E da taxa também. E meus filhos. E tá. E pra Dudu? Dudu hoje não pôde vir. É do ar também, né? É do ar Dudu? Dudu não pôde. Não pôde aparecer hoje. Tá bêbado. Tá de ressaca do São João. Ele tá morto. Tá ruim, tá ruim. Vamos pro nosso trote legal aqui. Começar um pouco, né? Vamos ligar, gente. Hoje vamos ligar pra funerária. Conseguiu o nome de Day aqui. Cusis. É. Vamos ligar pra funerária. Bom pastor. Dá um close aqui, Gabriel. Nosso câmera, amém? Vamos ligar pra funerária. Silêncio nos nossos estúdios, por favor. Vamos ligar pra Day. A funerária é bom pastor. Vai, cara. Vai. Vamos ver se ela atende, né? Eu vou mandar alô pra Day. Funerária é bom pastor. Silêncio agora. Vamos ver se tá convido. Tá chamando, tá chamando, tá chamando. Alô. Alô, da funerária. Isso. Funerária é bom pastor? Isso. É Day que tá falando? Ele. Ô, Day. Te liguei aqui, rapaz. Aconteceu uma tragédia ali, moço. Quem é? Quem tá falando? É José, moço. É Zé. Zezinho. Zezinho aqui da estocada, moço. Zezinho da estocada? É. Ô, Day. Oi. Aconteceu uma tragédia aqui, moço. Eu tô aqui, moço. Tá cheio de morto, moço. Hã? Tá cheio de morto aqui onde eu tô, moço. Vai sacando aí. Tá. Pô, coisão, moço. Tá cheio de morto. Moço, você vindo todo o campo pra funerária aqui, moço? Você sabe aqui do lado, aqui no fundo, você tá achando o chifre, moço? Quem é que tá falando? Zezinho, moço. Ô, Day. É sério, moço, Zezinho, aqui da estocada, da terceira travessa? Tô lembrando quem é, Zezinho. Eu tô com o quê? Eu tô com o quê? Eu tô com o quê? Um morto aqui, moço. Tá cheio de morto aqui, moço. Tá aqui, ó. Quem é o morto? Tá aqui no cemitério, moço? Vem. Vem aqui. Tá. Tá cheio de morto. Tá cheio de morto. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Uh! Ô, Day! Sempre a gente chama aqui pro cemitério, ué. Onde tem mais morto pra funerária é no cemitério. Eu tô em morto. Mas ele não ficou nervoso, não. Você já tá morto ali? Tá. Vamos ligar pro nosso próximo e hoje tá aí que tá aí demais. Vamos ver qual é o próximo. Vou ligar pra nossa... Mas vou ligar pra ela. Vou ligar... ...da minha prima que tem um apelido de Xuxa Preta. Xuxa Preta? Olha, eu vou sair daqui, viu? Não. É uma prima minha aqui. Vamos. Deixa eu ver se ela atende. Xuxa Preta? É. Vamos ver se ela atende. Xuxa Preta do mal da... Não vou falar o nome, não, mas... Vou ver se ela atende. Mas pra onde deu? Calma aí, vamos. Vamos pegar assim. Isso aqui. Aqui. Tá chamando. Tá entendendo? Liga pra Natal. Acaba, acaba. Alô? Alô? Oi. É o celular da Claudete? Quem tá falando? É Lia. E aí, Claudete? Hã? É Lia. Lia? Quem é Lia? Lia, me passaram o nome, Claudete, que você trabalha com festas. Hã? Me passaram o seu número, falando que você trabalha com festas. Não, eu trabalho com festa, não. Você não trabalha com animação de festa, não? Não. Não é a Claudete, que... do... do... do Ceará? É. Então, fala que você trabalha com animação de festa. Não é você que é a Xuxa Preta? Não é? É, meu amor! Alô, Flávio Machado. Tá aí. Quando eu quero cantar muito... Um alô aí, que guri mandou você mandar um alô... Pra ele. Guri, Catiane Cussureira. Guri da padaria da barrinha. Alô, guri! Catiane Cussureira aí também. Você manda um alô, eu... Manda um alô. Pra mim? Não, você manda um alô, moça. Manda um alô. Eu vou mandar um alô pra quem? Quem se você querer? Manda pra guri. Guri! Eu não conheço guri. É a parede a sua... Eu vou mandar um alô pra André da oficina. Alô, velho! Estourado, costa! Estourado, André! Vamos pro nosso povo. Hoje o povo tá atendendo. Graças a Deus, trote. Hoje tá sucesso. Então, sucesso. Tá, o povo hoje tá... O povo hoje tá atendendo. Vamos ligar agora pra Binão. Binão da oficina mecânica. Cadê? É, vamos ligar pra Binão ali. Nosso amigo Binão, vê se atende. Alô, eu vou mandar um alô. Ele que perdeu. Alô, moço, eu vou esconder deles. Vamos ver se Binão atende. Eu quero até 12 horas, viu? Eu faço também. Mas o copo, você vê que o caminho bebe. O caminho bebe, bebe. Bebe, bebe, bebe. Eu tô... Ô, moço, eu tô... Tô filmando as duas. O que é quando? Onde é? Alô. Alô. Ô, Binão. Oi. Ô, moço. Eu tô aqui, moço. Com o carro quebrado na serra de rir de contas, moço. Hã? Tô com o meu carro aqui, moço. Quebrado, moço. Moço. Ô, Binão. Oi. Moço. É aquela gambiarra que você fez no meu carro, moço. Tô com o carro aqui, fervendo aqui na serra aqui, moço. Que caminho foi aquele? Nunca vi. Foi Pitoco que fez, foi? Foi. Não acredito em umas coisas dessas, não, moço. E aí, como é que faz aí, Binão? Você tá onde, na serra de contas? Tô, moço. Nessa banguela. Hã? Nessa banguela. O carro tá travado, moço. Nem sobe nem desce, moço. Travou a caixa de marcha aqui, moço. Ué, ele tá esquentando aí, ou que é uma caixa de marcha? Um, dois. Tá fervendo. Coisou a caixa de marcha. Tá um Deus nos acuda aqui. Tá eu, Aliane, José Maria da Silva. Aliane? Tá tudo aqui, no meio da serra aqui, moço. Eu tô aqui, você não vem na serra. Fala com ele aí, Lili. Eu tô na serra aqui, o carro tá quebrado, viu? O carro tá quebrado, velho. O que é que eu faço agora? É, meu amor, tá bom, minha nega? É gostosa. Eu tô falando como que ela com você, não. Você é macho. Vem arrumar, moço. Vem um bicho aqui, manda neto, alguma pessoa aqui, meu. Manda uma pessoa ver que você vai ao carro. Então vem pra cá pra jogar um baralho com nós também. Baralho e jogo. Nós dois. Ué, não vai vir não, moé. Vem, mas sou mulher, viu? Sou mulher. Eu sou solteira. Sou mulher. Tu tá falando o que aí, moço? Tá longe, viu? Mas vem. Binão? Não é, Binão, é. O que é, meu amor? Eu tô já vendo o que? Ô, Binão. Bilão? Oi. O que é, Binão? Vem, moço. Então manda a Didizinha alguma pessoa aí, moço. Qualquer mecânica aí, moço. Tá um reggae da porra aqui. É mulher demais. Você quer vir pro reggae também, não, moço? Vem aqui, sobe cerveja, uísque. Vem logo. Conversa com ele, garçona. Vem, vem da liça. Vem da liça. Vem, moço. Vem, amor da minha vida. Tô indo, tô indo, tô indo. Tu me fez, vem, 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 vem. Vem, moço. Vem, moço. Vem, moço. Vem, moço. Ele descobriu. Falaram. Ei, li. Sucesso. Sucesso. Leandro tá com raiva aqui que tá tendo assédio aqui com ela aqui. Não foi, li, que tá ali assediando, li. Tá voltando qualquer um minho, ropa tu ver, ó. Eu vou passar tudo na rede da Globo. Vai passar na Globo com ela? Você tá sendo ansiedade e o Dudu não vai morrer hoje, hein? Dudu tá aí morro. Vai separar o Dudu por causa disso, não, velho? Eu não. Dudu não aguenta namorar hoje, não? Não, eu não quero namorar mais, não. Eu quero beber uma cachaça. Não, cachaça não. Não, aliás, não. Você já bebeu demais? Eu não tenho só que ter uma bala aqui, eu não tenho uma bala, não. Vai namorar hoje ainda? Deus me liga. Dudu não aguenta, não? Deixa eu lá pra tu ver, eu tava filmando mesmo, ó. Quem tá filmando? Não filma ela não, gente. Hoje a gente só tá na resenha aqui já. Hoje não tá sendo filmado. Vamos falar coisa, eu vou falar coisa agora? Eu não vou chamar um cara pra cantar, não? Vai, chama, chama. Chama. Vou chamar ele? Zé Maria. Darcivo. Filma. Senta aí, Zé. Muito prazer. Bota a câmera nos dois. Ô, José. José tá aí hoje. Não, pera. Qual é que é a sede? É isso? Meu Deus do céu. Não, é o senhor. 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 Sim, pode falar. Dudu perdeu, rapaz. Será que Dudu perdeu? Será que é um novo relacionamento aqui no programa surgindo? Será que tá rolando traição? Quem vai tocar o violão pra nós? Vem, meu amigo Jacques Ouvio, faz parte também desse show. Vamos voltar aqui. Eu cheguei. Ô, ele tá aí, senta aqui meio pra braga. O senhor tá aqui. Que casalzinho bonito. Nosso amigo Jacques Ouvio que tava sumindo. Ele tava com saudade. Ele na boa. Ele na boa. Não vai filmar. Rapaz, o que tá crescendo aí, irmãos? Um beijinho. Fala, José Maria, rapaz. Não beijo não, porque eu nunca beijo não. Não beijinho. Fala, José. Beijo técnico. Beijo técnico no José. As crianças estão assistindo que é a sério. Ô, meu amigo, pelo Deus do céu. Primeiramente, primeiramente, eu quero... Hoje ele tá demais. Primeiramente. Agradecer os pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer. Agradecer suas... Vai lá. Vai, deixa ele falar ali. Isso aqui... Posso falar? Põe na hora. Conversa os dois. O programa é de vocês. Primeiramente, eu quero agradecer. a todos que estão no estúdio e as pessoas que me encontram na rua de pé de aluno. Pois é. Quero mandar um abraço especial para... Eu vou falar que vai me xingar. Me chove. Me chove. Não pode nem falar. Eu sou mulher. Eu sou rapaz. Safa, pilota. Aí, ó. Vai, Maria. Muito chove, cara. Zé Dudu, da Zé Dudu. Eu... Ô, você... Alguém é Dudu. Eu sou todas as pessoas. Zaqueu... Zaqueu morreu. Abre a câmera. Abre a câmera. Pegar os dois. Abre a câmera. Zaqueu morreu. Eduardo morreu. Um momento. Abre a câmera. Zé, calma Zé. Despede a mulher casada, Zé. Abre a câmera, meu c****. Câmera. Muita câmera. Abre a câmera. Abre a câmera. Abre a câmera. Abre a câmera. Abre os dois. A todos que estão me assistindo neste momento em casa, parabéns. Olha, são tantas pessoas que estão assistindo. São tantas pessoas que, neste momento, acham que eles olham no Instagram. E no Instagram? É o Líder de audiência. Não posso namorar, não. É Líder de audiência. Eu não lembro, não, todo mundo. Deixa eu cantar. Peraí, peraí, calma. Ó Dudu, o moço, Zé Maria, tem Zaqueu, tem Dudu. Não vai gostar dessa história. Zaqueu? Cadê Zaqueu? Morreu. Zaqueu morreu? E Dudu? Dudu também morreu. Então agora é Zé Maria que vai entrar na vida. Agora é Zé Maria. É Zé Maria da Silva. O pedido que rola o seu carro. Peraí ali. Hein? Você vai... Se você não quiser, eu vou... Eu tô falando de ir lá. Se você não quiser, você vai perder uma galera aí. Grande coisa que eu não vou lá nunca. Meu amigo, eu ia lá. Que quarteira, hein? Tá demais, tá demais. Deus é mais. Manda alô aí pra Luana Abreu. Eu vou mandar um alô aqui. Boa história. Paz, pessoal. Eu beijar. Eu beijar o mundo. O Inês Peito, viu? Mandou alô pra meu amigo DJ lá. O DJ tá assistindo a gente. A galera de... DJ, DJ, DJ. DJ, DJ. Vamos dar uma alô pra DJ. Luiz Eduardo. É Luiz Eduardo. E esse relacionamento aí vai começar de dia? Nunca. Daqui a pouco. Nunca. Ha! Meu Deus, meu Deus. Eu quis saber que isso é a casa antiga. Ela só não revelou. Não gosta de um corcel, não? Um corcel pé duro? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de um carro. Um Fusquinha. Ei, eu mando alô pra sua mulher. Sua ex-mulher e suas filhas. Luiz manda alô lá. Karen. Ela é o Karen. Como é que o nome dela? Carol. Karen é ex-mulher. Carol. Alô, vocês estão aí? Você manda alô pra cu das ruas? Pra ex ou pra atual? Eu sei. Você manda alô pras ruas? Pra ex-mulher? Pra menina? Pra Carol, minha avó. Eu amo a Camina. Eu amo a Camina. Eu amo a Camina. Maria Luisa. Maria Luisa. Maria Vitória. Maria Vitória. E Ana Liz. E Ana... Que? Ana Liz. Ana Liz. Eita. Vem pra cá. Eu amo a Sede, Luiz, 10. Eu amo o Sede. A Ana Liz. Eu amo a Sede, Luiz. O Seredo. O Sede no próximo programa. Aliás, tá sendo assneada. Eu amo a Tamir também, viu? Eu amo a Tamir também! Tami espalhá aqua bronze! Eu amo a minha vida, Tamir! Eu amo a minha vida, Tamir! É amor a minha vida! Eu amo a minha vida! É amor na minha vida! Ondeu que ela estiver, ela está escutando a mim. Tá mesmo! conecte não navegue foi você que está com um plano você tem um comércio está cansado essas internets caindo vai para a conecte tem um plano bom para as empresas não navegue 100% fibra manda um alô para a conecte para a conecte é conecte está no Brasil todo estourado todo estourado vou mandar um outro que está me filmando vou voltar para aquela ali que é como é que eu não dei como é que eu não dei como é que eu não dei errou errou vou dar a roupa rouca aquele caralho como é que eu não dei o William estourado é o William estourado é o William estourado é o William estourado é o William estourado isso eu não ia pegar ali olha já ele já pode ir lá hoje hoje avisando aqui que amanhã é feriado mais grego barra da vim no pute do grego 6 horas alô José 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 Cordeiro é o que trabalha no grego está menino vai a puta aquele grossa se abriu o Gabriel